Este projeto tem sido desenvolvido no terceiro ano das séries iniciais e ele tem um cunho interdisciplinar. Porque ele vem trabalhar as artes, a linguagem também, porque a partir dele nós fazemos algumas tradições de texto, o estudo dos animais e, além de tudo, trabalha a parte da motricidade da criança, que ela precisa. Eu acredito que eles tenham conseguido organizar o traçado da letra para adquirir, melhorar a linguagem. Então, nós estamos tendo realmente bastante sucesso em relação a isso.